Galera, tá na hora de colocar mais uma vez a prova a case mode do Bumblebee, mas dessa vez ela vai suar, pessoal, porque a gente vai tentar rodar aqui o God of War. God of War é um jogo novo que saiu pra PC, ele já tá no console lá no PS4 já faz um tempo, mas pro PC foi lançado dia 14 de janeiro de 2022. Tecnicamente é um jogo recente pra rodar num hardware mais antigo. As configurações do God of War, pessoal, tá aparecendo pra vocês aí, tanto a mínima quanto a recomendada. As configurações mínimas pra tá rodando o God of War seriam um i5-2500K ou um Ryzen 3 1200, isso em processador. A placa de vídeo, pessoal, ele pede uma 960 de 4 GB ou então uma R9-290X também de 4 GB. E é aí que a case mode do Bumblebee começa a pecar, pessoal, porque a gente tem aqui uma GTX 750 Ti de 2 GB. As configurações da case mode do Bumblebee, pessoal, são exatamente essas. É um i5-3570, refrigerado por um cooler da My Max Universal. A placa-mãe que a gente tá utilizando aqui é uma P8-H61M LX2-R2.0. Estamos utilizando dois módulos de 4 GB, totalizando então a 8 GB na frequência de 1333 DDR3. A placa de vídeo é uma GTX 750 Ti de 2 GB, utilizando um HD de 500 GB da Samsung e uma fonte de 500 watts da My Max. A gente tem um SSD aqui, pessoal, mas esse SSD tá com Windows 7 e a gente vai utilizar o Windows 10. Bom, galera, vocês viram aí a configuração da case mode do Bumblebee, o i5 é pra aguentar porque tá pedindo o 2500K, né? A gente tem um 3570, então o processador a gente tá na especificação mínima. O problema aqui é a placa de vídeo, que é uma 750 Ti de 2 GB e pede uma 960 de 4 GB. Mas, confio na case mode do Bumblebee e a gente vai testar lá, acompanha o vídeo aí, a case mode do Bumblebee no God of War. Galera, estamos aqui então no God of War. Rodar, rodou, né? Tá rodando a 22 quadros? Tá rodando a 22 quadros, mas tá rodando, vamos dizer assim, né? Galera, nem é o problema aqui dos 22 quadros, e sim do tempo de quadros, né? Que é um porcento low. Tem uma variação muito grande durante a gameplay, sabe? Então dá stutling, dá congelamento, né? Travada. Então esse tempo de quadros aqui, ó, eu quero que vocês reparem, porque tem uma diferença muito grande na gameplay. E aí trava, congela, é bem ruim, sabe? Até, tipo, agora foi pra 19, 20 quadros, se você usar um controle, dá pra relevar. Mas o tempo de quadro tá muito oscilando, sabe? Tá oscilando demais, então dá o travamento, dá aquela congelada. Bom, eu já vou mostrar as configurações pra vocês, tá? Eu deixei grandão, pessoal, porque eu tive que gravar pelo celular, porque a placa de vídeo, ó, 99, não tem sobra pra gravar com a janelinha do Windows IG ou OBS. Eu não tenho placa captura, né? Pra utilizar um segundo PC pra capturar. Então vai ter que ser no celular, galera. Peço desculpa, mas deixei grandão aqui, ó, pra gente falar já já as configurações e vocês também conseguirem monitorar. Bom, tudo no mínimo, tá? Não tem o que fazer, pessoal. Então a gente vai em configurações, exibição. Tá aqui o primeiro monitor, né? A GTX 750 Ti, um monitor só, sem bordas. Tá aqui, 1920x1080, porque é a escala do meu monitor. Mas o FX, né, o FidelityFX, tá ativado e tá mantendo pra gente 960x540. Tem que usar o FidelityFX, pessoal. Ajuda muito o God of War. E aí, pessoal, eu tô jogando aqui uns 10 minutinhos até chegar nessa parte. Eu deixei a 60 quadros, né? Não passa de 40, sabe? Então eu acho que é mais interessante a gente limitar aqui 40, tá? O certo era limitar 30. Às vezes passa, às vezes você vai perceber que a gameplay fica ali entre 37. Às vezes até bate 42. Mas o que eu reparei que uns 37 até vai. O problema é que 42 vai cair depois pra 28 e aí dá o stuntling. Então eu acho que seria legal mesmo travar 30. Mas como eu quero mostrar a gameplay, às vezes vai bater um pouquinho mais de 40, eu vou deixar a 40. Pelo menos ele vai manter entre 30, 28, 30 a 40, tá? Não tem uma boa experiência, tá, pessoal? A 750 Ti no God of War não tá legal, não. Então o FidelityFX tá ativado. No modo desempenho tem que tá ativado. Se você deixar ele desativado, pode esquecer. Aí vai bater 14 quadros, 17 quadros. Com o FidelityFX ativado, você consegue uma taxa de 28, 32 quadros. Você vai ver na gameplay, só que vai cair. Porque o 1% low tá bem ruim, tá? E o gráfico, pessoal, no mínimo. Não tem como fugir. É tudo no mínimo. Vamos lá, pessoal. O i5, né? O 35,70 tá em 35% de uso. O i5 tá de boa, tá? Ele tá trabalhando igual aquele funcionário da prefeitura, sabe? Tá de boa. Tá em 51 graus, 55 agora, na frequência de 3.8. A GTX 750 Ti aí molhou, né? Porque ela já tá a 100% de uso. E a 64 graus. Olha que legal aquela fã que a gente colocou, né? Tá conseguindo refrigerar ela. A frequência da GPU, 1150. Uso da VRAM, 1 GB, 941 MB. Tá basicamente os 2 GB de VRAM aí pro jogo. E a frequência da VRAM, 2700. Utilizando aí, basicamente... Eu vou colocar 7 GB de memória, né? 6 GB, 956 MB. Então, 7 GB de memória. E nos entregando 18 quadros por segundo. Galera, se fosse um controlinho aqui, até dava pra... Olha lá. Tá vendo? Você viu a travadinha, né? Isso é porque o tempo de quadro tá oscilando demais. Mas se fosse com o controle, até dava pra... Ai, eu não tenho outro PC. Tem que ser nesse aqui mesmo, né? Mas, galera. 750 Ti pro God of War. Olha lá. Você viu o tempo de quadro? Foi a 100. Depois desceu a, tipo, 8, acho. Olha lá. Foi a 100. 13. Tá oscilando demais. E aí, ó. Ó. Travadas. E é ruim. Sabe? Até a parte, como eu falei pra vocês, da labirintite, que quando tem uma baixa taxa de quadros, né? Não dá. Isso aqui, ó. Ai, que coisa horrorosa. É, melhor não. Cala que eu consigo. Tá perto. Ah, não tá não. Tá longe. A imagem, pessoal. Esse monitor da OC é muito bom, sabe? É o G2460V. Então, a imagem tá bonita. Pra mim. Na câmera, acho que vai estar mais bonita ainda. Mas, galera. Tá... Se percebe que não tem definição, sabe? Mas é o que tem pra hoje. A gente tá abusando da 750 Ti, né? E como eu tô jogando no mouse, a sensibilidade deve ser um pouco alta. Aí que a gente percebe que a 750 Ti não tá dando conta. Que agora não tem combate, né? Deixa eu pegar uns inimigos e morrer. Porque, às vezes, você precisa virar com tudo pra trás, porque tem inimigo nas suas costas. E, meu amigo, você vai tomar voador de pantufa. Como que faz mesmo pra subir aqui? Eu sei que tem que subir aqui, Atreus. Ah, não. Tem que descer. Tem que descer, Atreus. Foi mal. Desculpa. Tá vendo? Se fosse um controle, você não movimentaria tanto a câmera. Então, essa labirintite aí, ó, daria uma passada, sabe? Porque tem 25 quadros na tela, sabe? Não tá fluido. Eu falo labirintite, mas é fluidez. Então, não tá fluido porque tem 25 quadros por segundo. Se a gente tivesse no controle, ó, a gente ia andar mais assim, sabe? Então, não seria tanto problema. Agora, no mouse, meu amigo, você vira brusco aqui, ó. Você morre de labirintite. Ai, o que eu tenho que fazer aqui mesmo? Ô, Atreus, ajuda aí o que eu esqueci. Aqui, Atreus. Eu cheguei até... até a estátua do Thor, tá? No meu PC mesmo. Ok, ok, não sei, aí. Deixa pra nós, né? Mata ele. E... E eu tô gostando do Goal of War, cara, mas não zerei ainda. Agora que vocês vão ver a treta. Olha isso aqui, galera. Caiu pra 8, foi pra 16, foi pra 15. Meu Deus! O tempo de quadro... Olha, travando o áudio. É, a 750 Ti não vai dar conta não, viu? É, galera. Infelizmente, vocês estão vendo, tá travando, bugando o áudio, tá ali a 18 quadros. Ah, Paulo, eu vi alguns vídeos que a 750 Ti tá lá 32 quadros. Tem alguns vídeos que estão até 40, que eu cheguei a ver também, sabe, pessoal? Mas chega, bate. Durante algumas gameplays, assim, que eu tava jogando... Ai, ai, ô, menino, não faz isso comigo. Você vai ver que vai bater realmente 37. Tem uma parte ali do começo, mesmo ali do barquinho, que vai de boa. Vai 34, 35. Eu falei, opa, acima de 30. Mas na treta... Na treta mesmo... Tá vendo? Dá uma oscilada, ó. Vai pra 18, agora pra 20. O tempo de quadro tá mó maluco, sabe? E... Não tem uma boa experiência, sabe? E eu achei que ia ficar nessa constância. Só que tem uma oscilação muito grande. Tem a hora que tá 18, tem a hora que tá 30, tem a hora que bate 42, como eu falei. Depois tá 18 na treta. Então não dá, pessoal. Tá oscilando demais, né? O tempo de quadro não fixa em 30. E aí você tem esse problemaço aí de quedas de quadro por conta do 1% low. Infelizmente, não rolou. Galera, 750 Ti não dá pra God of War. Até nas especificações mínimas, né? Ela pede uma 960 de 4 GB. E a gente tem uma placa de vídeo que é uma 1050... Não, a gente... É, uma 1050 Ti de 4 GB. A gente tem uma 1050 Ti de 4 GB. Que é com o FX Guerreiro. Então no próximo vídeo, pessoal, a gente vai colocar o FX Guerreiro pra rodar a God of War. Olha, será que o God of War vai rodar bem no FX? A gente deu uma 1050 Ti lá. A placa de vídeo lá é melhor. E o FX-8300, que é o meu processador, né? O FX-8300 e o i5-3570, cara, eles são bem próximos, sabe? Algum jogo o FX vai ganhar, alguns jogos o i5 vai jogar... Vai ganhar... Vai jogar não, né? Eu vou jogar. O i5 vai ganhar. Então eles são bem pareados. Eu acho que o FX-8300 vai ter uma melhor performance do que o i5, a case mode Bubble Bee. Sei lá. Fica ligado no canal que a gente vai trazer uma gameplay de God of War no FX Guerreiro pra ver como que vai ser. E aqui, pessoal, não dá. Fica aí, ó. Tá vendo agora? 19, às vezes tá 32, depende do lugar que você tá, sabe? Se tem bastante informação na tela, se não tem bastante informação na tela. mas fica variando. O teórico tá 18, o teórico tá 32, às vezes eu bato 40, mas daqui a pouco tá 17, daqui a pouco tá 20, 25. Tem uma aceleração muito grande e o tempo de quadro tá muito, muito instável também. Então, infelizmente, rodou. Mas rodou muito precário, tá? Deixa aí nos comentários a sua opinião, tá bom? Eu tento sempre ficar em cima do muro porque eu não quero passar a minha opinião. Pra mim, não rodou, não ficou legal, tá? Mas eu entendo que muita gente tem essa configuração e precisa rodar o God of War porque eu quero jogar, eu preciso zerar e vai assim mesmo. Mas se você vai comprar, pensa duas vezes. A 750 Ti, hoje em dia, já não tá dando conta do recado, pelo menos nos jogos mais atuais, né? Se você vai jogar PUBG, como vocês viram, rodou de boa. Fortnite, rodou de boa. A gente vai testar agora a CS. Então, fica ligado no canal que a gente vai fazer mais testes no i5-3570 com a 750 Ti no CS, no Valorant e em outros jogos aí pra ver como se comporta. Mas no God of War, roda, mas numa má experiência. Fico por aqui, nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau! É, creitão, aqui não foi. Ah, galera, e no meu, i5, né? No meu caso lá, é um i5-7600K com uma RX 580. Quem apanha daí é o i5. e vi uma região. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.